Boas energias e experiências de vida. O processo do nascimento e a harmonia da natureza. Hoje vamos ao Morro dos Cabritos e logo a transformação que eu fiz no meu cabelo. Morro dos Cabritos 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 da pessoa, do seu personal, de você também, cadê o seu menino, tá lá, tá lá sua mãe, falando, conversando com um rapaz, não é nem com o meu vizinho, é um rapaz que ele tem história, a mãe dele tá aí, a mãe dele não mora ainda, você tem que dar um abraço dela, nós vamos criar, tinha uns meninos tudo pequenininhos, paciência, um dia tá tudo grande, quer dar um goi pro seu caminho, é verdade, é o criança mesmo, uma luta, né, você sabe, e todos não estão formados, todos não vão embora, as meninas vão, a Marcela tá aí, da universidade, é, um bombomzinho pra ela, pra ela, um bombom, amém, e não precisa, Deus já nos abençoe, você está abençado, você é um menino de Deus, todos são, o que eu mais não entro muito de conversa é o do meio, você já prestou atenção, mesmo assim, já fez a sobrancelha, mas a Marrafa fala assim, eu só faço com o seu afilhado, ninguém serve pra mim, eu já testei todo mundo, quase todo mundo, até aquele baixinho que mora aqui, ele fez a minha, eu falei, eu só tenho cinco, você é, não, depois você paga Adriano, eu falei, é meijão ainda, nem paga, ele cortou meu cabelo, mas, meu afilhadinho, a gente, 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 tudo de bom, entra adiante, bem feliz, com a gente, nós vamos aqui no morro, aqui, viagem, foi bom, você tem uma vida, eu amo vocês, eu amo vocês, depois nós mesmos, vamos frank, pega a senhora, chame lá vem a Griselda, Oi Griselda, que bonitinha Que bonitinha demais Griselda Né? Aí Que bonitinha demais Né? Então tá bom então madrinha, com Deus Beijo, com Deus Um abraço pro pessoal lá O Adriano morou aí no Pairro dos Cabritos Um período da vida dele E morro das vacas Morro dos cabros das vacas E também das vacas Morro das cabra velha Cabra Luzia Cabra Isso aqui era o que? Era o sítio Chacramento Não tinha nada aqui não Vem de originalidade Que foi a Dom Maria Dizem que é o morro dos cabritos Ela morava aqui Era aberto Tinha Que tinha Tipo um curral de cabra Aqui tem Tem cabra Ih ué Olha aqui pra você Uma lojinha aqui Vamos levar uma coisa aqui em cima que vai ser bom E a água caiu lá em cima né Tipo desmoronou tudo né Desmoronou tudo né Desmoronou tudo Não sobe não Adriano Deixa esse carro aqui Oxe Nossa senhora hein É muito morro isso aqui minha filha Ali ó A terra ali ó A terra ali ó Caiu tudo aqui Tinha uma casa aqui Caiu Nossa Adriano Aqui ó Tá bem que arrumou né Meu Deus Ai que morro Esse morro é roroso Porque ele não tem dores Olha lá Mostra aí a la cabra do meu pai Que ela lia Gente Olha lá a cabra Achei que ela era branca Isso aí é o sítio do seu pai Aí ó Gente do céu Olha lá Essa cabra aqui Você não tem uma grande não Olha lá Sua cabra é pequenininha Pois é Aí aqui ó Eles fizeram esse barraco aí Pra morar aí ó Chegar Vou te dar uma fruta GAMI ó Você conhece a fruta GAMI? Sei Aí pega essa fruta GAMI Meu Deus do céu Tem dois patos com cara de chuva de batom Cadê Jovei? É mesmo Sujou de batom Quem sujou hein Então aí era o que? O morro dos cabritos O morro dos cabritos A gente olha o carro ali ó Já caiu aí ó E aí O morro dos cabritos como é que é o nome dela? Meme você quer dizer que o nome dela é Meme Meme que é aquilo na orelha dela? a marca marcou ela quando nasceu deixa ela cheirar sua mão não quero não você pôde nada de Meme cadê a santa? cadê a santa? só tem essa ué? só tem essa só tem essa beba deixa eu pegar um saquinho morte viu? é jurubeba não gosto de jurubeba não gosto de jurubeba jurubeba tudo sabe aquele o que ficou rosa? o Jhonny foi passar o aromatizante matizante Já deixou ver esses remédios, é rosificado. Isso aí é naipe de milhões. Naipe de milhões. Caríssimo. Tô vindo ainda aqui. Tô parecendo o balão. Ai, ai, ai. Dá pra baixar mais, senão essa parte fica amarela. É, não. Tem que fazer só com a máquina. Precisa derrapar com o vilete, não. Então, pra baixar mais aqui, senão a gente vai fazer tudo. É, eu quero só com a máquina. Já tá até queimando, vou botar de passar. Processo aí agora, pessoal. Pera aí, ó. É. Nunca fiz. Nunca fiz, não? Eu nem fiz parecendo. Como é que chama esse processo? Realizamento. Realizamento. Não, não. Você viu... Mas também, às vezes um pouco. Eu tenho 40 anos, né? É só... 40 anos em 30 anos. Eu vou orar o problema, mas sempre mais muito faz do que o seu dia. É. O seu dia trabalhou na mina, né? O seu dia trabalhou na mina. O seu dia trabalhou na mina. Ele trabalhou na mina. Você acha que eu vou fazer um problema, né? É. 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 Ficou bonito? Mostrei? É um... É o seu pai. E a minha irmã vai virar grande. Minha gente vai ver muitas áreas.